Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração bater de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre nós um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz nosso coração nascer de novo Faz meu coração bater de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre nós um novo amanhecer Vem nos visitar agora, Espírito de Deus Eu quero conhecer mais de ti Nós queremos te conhecer, Jesus, em Espírito de verdade Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração bater de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem nos visitar agora, Espírito Santo Com teu poderoso amor Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Sobre todos nós um novo amanhecer Aleluia Vamos que vamos Deus te abençoe sempre E assim será por toda a eternidade